Com a recente queda do Bitcoin e das outras criptomoedas, um dos maiores investidores em skins de CSGO decidiu fazer um cashout, vender algumas de suas skins para aproveitar essa oportunidade. E ele fez um post aqui no Twitter divulgando a venda de alguns itens raríssimos e muito caros. Ele disse assim no Twitch, agora que as criptas estão baratas, é momento de vender alguns brinquedos grandes. Atualmente os players da Navi estão com essas skins e são três das skins que ele decidiu vender. Um combo absurdo aí de HAL, Dragon Lore e Headline, todas com quatro adesivos I Buy Power Holográfico 2014, que é hoje entre os adesivos dessa coleção o mais raro de todos, podendo ser vendido por até 45 mil dólares ou 228 mil. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Keydrop. Boa! Keydrop, skin caro é mais simples do que pensas. Notem que os valores das skins ele colocou em Bitcoin, né? A K-Headline por 1.88 Bitcoin, a M4HAL por 4 Bitcoin, e a ALP Dragon Lore por uma quantia de 6.33 BTC. O que é legal a gente notar é que essa WP foi utilizada pelo Simple no Major 2022. Existia uma outra que era irmã dela, mas foi bonita. Agora, com o Bitcoin caindo, ele tem que tomar cuidado com esses preços aqui, porque pode ser que amanhã isso daqui esteja valendo muito menos. Na cotação atual, a gente tem a Dragon Lore custando aí 758 mil reais. Nada mal pra essa skin aqui, caraca, velho. A HAL, que é a única com 4 Abed powers do mundo, que não é StatTrek, mas ela tem o menor float entre todas, custando 4 Bitcoins, seria o equivalente a 479 mil reais. Quase meio milhão por uma skin aí que os adesivos quase não aparecem, né, mano? Meio que imperceptíveis, dependendo aí da iluminação. E por fim, temos a K-Headline por aproximadamente 225 mil reais. Ela que é StatTrek Minimal Air com float muito bom. Na verdade, esse cara tá vendendo essa skin por um preço bom, cara. Um pouquinho abaixo do mercado, por se tratar de uma headline com esse float tão baixo de 0.10, que é o máximo que dá pra ir, né? A headline não existe em Factor New. Por isso, temos um total aí de 1 milhão 463 mil 833 reais, velho. É, o rapaz quer sair fora, mano. Ele quer dar um cashout bruto aí, mandar todas as skins embora. E quando foi perguntado aqui pelo Mercy, um colecionador de skins brasileiro, que deveria ajustar os preços, né, que já o Bitcoin nessa noite caiu 10%, ele falou, realmente. Mas eu ainda tô tranquilo com o preço atual aí dos itens. Porém, se continuar caindo desse jeito, eu vou ter que reajustar os preços. Vale lembrar que esse colecionador também tem várias skins Blue Jams no inventário dele. Se liga só. Começamos aí com uma Talon. Aí ele tem também uma 5-7, algumas Classic Knives, Navadia 100% Blue Jam, uma segunda Talon, não sei pra quê. E mais alguns itens caríssimos aí com adesivos dourados, que é também o foco do inventário dele. E aí, o que vocês acham dessa queda recente das Cryptomeras? E o que vocês acham dessa decisão desse colecionador de vender todas essas três skins aí pra entrar pesado no mundo das Crypto? Será que é doideira? Será que não? Claro que as skins CSGO são bem menos voláteis do que alguns ativos como o Bitcoin e o Ethereum. E por esse mesmo motivo, pode ser que demore muito tempo para um item valorizar. Então é bem improvável que se ele vender essas skins e segurar o Bitcoin, se a gente vier experimentar aí um novo Bull Market, né, mais uma Corrida dos Touros, pode ser que ele ganhe muita grana com essas vendas. Eu sou o Loguinho, aqui no meu canal tem muito vídeo sobre skins CSGO, então se inscreva e confere os últimos vídeos que eu postei, vai que você perdeu um deles. Tamo junto, falou!